Olá pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre nutrição de gado de leite. A alimentação dos animais e nutrição passou a ser muito importante na pecuária leiteira, devido a fatores como o crescente aumento do custo alimentar, que tem contribuído para que as margens de lucro fiquem cada vez mais estreitas. O constante melhoramento genético também levou ao aumento da produção de leite, fazendo com que aumente também as exigências nutricionais desses animais. Com isso, apenas dietas corretamente formuladas e equilibradas possam dar suporte à produção de leite tão elevadas. A nutrição animal consegue fazer com que os animais alcancem maior produtividade. Ferramentas como nutrição de precisão, que buscam atender as exigências nutricionais dos animais, dieta de custo mínimo, compra de ingredientes em períodos estratégicos e produção de forragem de alta qualidade, aliados a uma rotina de análises bromatológicas para conhecer a composição química dos alimentos que irão compor a dieta, são estratégias essenciais utilizadas por nutricionistas para a formulação de uma dieta precisa. Acesse 3rlab.com.br e veja o que podemos fazer por você.